e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método que você está obtendo qualquer veículo do seu amigo rapaziada exatamente isso temos aqui galera a versão topzera de você tá adquirindo qualquer veículo do seu amigo galera seja um carro uma moto uma aeronave veículos especiais como os veículos do complexo como veículos do galpão e também o reboque antiaéreo que eu quero mostrar nesse vídeo que a galera me perguntou bastante irmão como que eu faço para tirar o meu reboque comum e pegar um reboque mod do meu amigo e fazer todos os trâmites necessário então galera tá aqui agora eu vou mostrar nesse vídeo aqui como que a gente faz tá bom para pegar o reboque mod aqui ó bene do meu amigo passar para mim e tirar o meu comum lá dentro do meu bunker beleza então galera o método funciona como a gente vai precisar somente da ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui é o scott valeu parceiro brigadão pela força temos aqui também a presença do sem sede sem sede que tá aqui com a gente na sessão ele não vai ajudar em nada ele só tá acompanhando a gente aqui na sessão beleza então a gente só precisa da ajuda de um amigo só tá bom o que eu que vou pegar os veículos preciso ter vamos precisar ter o centro de operação móvel tá ali tá bom galera tá e vou precisar ter uma moto ou um carro ou qualquer veículo que você vai perder lá dentro do centro de operação móvel beleza eu vou mostrar aqui galera aqui para você poder armazenar veículos no seu centro de operação móvel é necessário que você faça uma configuração aqui ó então você vai na restauro que vai lá no centro de operação móvel no espaço 2 você deixa o módulo vazio ou oficina de armas oficina de armas e veículos não pode ok e aqui no espaço 3 você deixa armazém pessoal de veículo é como a configuração do meu contar então aqui eu consigo colocar o carro que eu vou perder aqui dentro beleza e o aí o carro que eu vou pegar o veículo que eu vou pegar vai parar dentro do com então tem que ter essa configuração aqui tá bom galera eu preciso ser um associado do cassino tá bom aqui no aqui no caso eu já sou associado então eu tenho a opção de entrar aqui no estacionamento então então se você é não sabe como ser um associado é só você entrar lá dentro e girar roleta você vai tirar roleta e você automaticamente para você girar roleta você tem que virar associado você gasta quinhentos dólares galera minha régua quinhentos reais né vamos falar o dinheiro aqui real quinhentos reais aqui eu que antes dólar lá no jogo né dinheiro do jogo né 500 gta beleza então vamos lá é que que acontece aqui galera eu vou pegar o veículo né que eu quero usar que tá dentro do com já sei aí eu peguei com ele aqui para fora e tô aqui com a fagio precisamos também ter o modo de mira diferente então aqui galera start configurações controle eu estou usando mira livre assistida e eu já tenho amigos aí jogando gta com trava completa então a gente tem que ter essa mira diferente ok então para a gente poder mudar essa mira ou você vai lá no modo história ou vai pelo criador aí chegou no modo história com franklin exemplo aperte start configuração controle e vem aqui coloca a mira que você deseja eu estou usando mira livre porque eu tenho amigos jogando com trava completa beleza show de bola tem mais algum requisito aí ô Dudu tem mais não né é o amigo também automaticamente claro automaticamente aí o amigo vai estar com a sua mesma mira então amigo também precisa ter a mira diferente que ele vai seguir amigos aí com a mira diferente beleza então vamos lá o meu amigo vai subir aqui na garupa da da moto tá bom galera e aqui é o seguinte ó vocês vai ver aí eu até vou pedir até para o meu amigo começar a gravar galera vocês vai ver aí que é o seguinte o meu amigo ó eu vou ficar em cima de estacionamento aqui tá vendo o meu amigo já tá segurando o botão start ou options tiver no ps4 eu vou contar até três no três ele solta o start e eu clico no estacionamento na hora que eu vou falar três eu já vou clicar no estacionamento e ele solta o start beleza galera se der certo ele vai ficar com o menu de pause aberto vai dar uma tela preta de fundo ok então vamos lá um dois três cliquei no estacionamento meu amigo soltou o pause lá tá bom se deu certo ele vai ficar com o pause aberto o menu né do options aberto e uma tela preta infinita de fundo aí galera ele vai seguir um amigo com modo de mira diferente eu apareço aqui dentro já saiu rapidamente com o veículo tá bom e vocês podem ver galera que ele vai aparecer aqui ó dele vai aparecer por aqui ó tá aí ele aqui olha pareceu ali tá bom galera então ó ele tá ali na tela preta ele vai seguir um amigo com modo de mira diferente confirma a primeira cancela segunda subiu na moto rapidamente a gente rapidamente vem no nosso com tá parado aqui nessa posição e dou seta para direita pronto já tô travado já tô bugado beleza até aí tudo bem agora o que que o meu amigo eduardo o scott vai fazer ele vai levantar o celular dele ele vai em atividade é ele vai ele vai na não jogar serviço rápido atividade queda de braço com amigos na sessão tá bom assim que aparecer para ele galera lá um barra dois eu vou poder seguir ele pelo grupo ou ele me manda um jogo coletivo né ele manda um convite de grupo aqui beleza método é bem tranquilo de fazer galera bem tranquilo então peço para você deixar o like agora do início para a gente poder tá fortalecendo o canal beleza então é muito importante lá galera apareceu para mim a partida rápida então agora para ele apareceu lá é um é um barra dois então ou ele me manda um convite ou vou seguir ele eu vou ele tá bom galera ele tá aqui nos meus amigos aqui cadê tudo e eu hein tá bom galera vou seguir ele aqui rapaz tu sumiu aqui viado tá offline meu deus bem na hora da gravação galera isso acontece tá bom faz parte aí isso acontece ele aqui embaixo saiu dos meus favoritos foi parar lá embaixo entendi nada tá bom então vou seguir o Scott aqui ó vou clicar para entrar no jogo e aí galera na hora que eu tiver na tela de alerta eu vou me manter e eu vou pedir para ele cancelar aí ele vai levantar o celular de novo e vai clicar em jogar serviço rápido aí vai cancelar pode cancelar Scott pode cancelar tô na tela de alerta ele cancela e me avisa ó aí eu confirmo vai subir para a nuvem e vai dar incapaz porque ele cancelou o serviço beleza deu certo se não subir para a nuvem de primeira é só criar o serviço de novo e fazer o procedimento meu com vai sumir tá bom galera agora eu já tô bugadão topzera vou vir aqui ele já tá bugado né ele tá bugado na verdade né e aqui galera é eu também fico bugado e aqui eu vou clicar no estacionamento vou apertar o menu aqui do Xbox se você tiver no PS4 no PS4 aperta botão um PS e aí a gente fica congelado eu não entro eu cliquei no estacionamento mas eu não entro né apertei o menu do game voltou para tela aqui ó e a gente fica congelado galera vamos aguardar 40 segundos aqui né para a gente continuar o glitch tá bom galera então vou dar um corte no vídeo assim passar esses 40 segundos eu volto com vocês beleza pessoal passou os 40 segundos agora o meu amigo vai levantar o celular e vai nesses serviços que vem automaticamente que é o dos de contato do Simon do Martin vem até o do Gerald mas o do Gerald eu não aconselho não tá bom galera ele dá umas bugada muito louca tá bom ou até o do Lester só que o do Lester você vai aparecer lá no no apartamento aí é só é só você voltar né para cá de novo para o cassino então o meu amigo vai aceitar um desses contatos qual contato que você vai aceitar aí o serviço do Lester então meu amigo ele vai aceitar o do Lester mesmo tá bom galera mas você pode aceitar o do Simon tá bom você vai ele pode aceitar o do Simon ou do Gerald também ou do Gerald não do Martin também tá bom galera do Gerald eu não aconselho beleza e vocês estão vendo a imagem dele aí que que vai acontecer ele vai aparecer lá no no apartamento depois ele volta eu vou ficar na tela preta infinita e agora eu vou vir aqui nos meus amigos jogando GTA eu já tenho um amigo aqui ó o Lucas Martins já mandar um salve aí valeu Lucas né ele me avisou que tava com trava tá bom galera eu mandei uma mensagem para ele ele falou que tá com trava lá ele tá matando na sessão show de bola então ele é o amigo que eu vou seguir tá bom galera ele vai me ajudar ali né com a mira diferente então ele tá com trava tá lá em outra sessão tá jogando lá com os amigos dele lá eu só mandei uma mensagem me comuniquei que ele com que mira que ele tava ele me avisou eu tô com mira livre então vai dar tudo certo tá tá solicitando informação beleza vamos esperar aparecer ali é a mensagem de alerta aí eu vou confirmar o primeiro alerta e vou cancelar o segundo e aí a gente vai continuar o processo ó confirma o primeiro cancela o segundo agora vou apertar start vou vir GT online e vou clicar aqui em kit que em kit é inicial de esquema criminal volto aperto Y ou triângulo para descer da moto se você tiver no PS4 aperta triângulo pronto vou cair de paraquedas e beleza tá bom galera que que acontece aqui é como meu amigo ele aceitou o convite do Lester então ele tá lá ele foi para lá no apartamento tá do golpe e ele já tá vindo se você aceitar o do Simon galera ou do Martin é melhor porque no momento aqui com ele não apareceu o serviço esses aleatório que vem aqui galera que nem aqui ó lista de serviço ó tem aqui ó do Simon e do Martin ele poderia ter aceitado um desses aqui só que ele não tinha lá galera bugou lá ele não tinha ele tinha só o do golpe ele aceitou do Lester mesmo tá bom mas se vocês aceitar o do Simon vocês vai ver que vai dar uma bugada muito louca lá vai aparecer meio que travado e depois vai ser puxado para o lobby do serviço aí vocês pegam e sai rapidamente o amigo pega e sai rapidamente aí o amigo vai aparecer ali na frente do cassino tá como meu amigo aceitou o do golpe ele foi parar lá no 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 apartamento dele pode ver que tá chegando aí galera lá no mapinha na pressura ele ó chegou tá bom então como meu amigo aceitou do golpe ele foi parar lá no apartamento mas tranquilo também de boa tá bom então agora ele vai chamar o o reboque dele tá bom galera e aí é o seguinte eu preciso que ele me é que ele me convide para o com dele mas antes antes desse procedimento galera vou ensinar o que para vocês eu vou ensinar aqui ó tá vendo que tem uma moto bugada aqui pessoal ó aqui no no convite no convite não perdão galera na porta do estacionamento eu vou vir aqui ó e vou solicitar uma outra opressora minha aqui do meu motoclube ó só para poder sumir aquele aquela moto que estava bugada ali beleza e aí é o seguinte é o seguinte é eu vou retornar aqui pronto aí já sumiu meus veículos pessoal aqui já não tem mais nenhum ativo beleza agora eu vou solicitar o meu reboque antiaéreo galera vocês vai precisar fazer isso beleza ó vou vir em veículos solicitar reboque antiaéreo tá bom eu preciso chamar o meu vocês precisam chamar o de vocês ó o do meu amigo mod tá aqui tá olha aqui galera ele vai ele também precisa galera presta atenção solta o carro daqui ó ele vai segurar a setinha para a direita o scott olha lá soltou tá bom e aí já era a gente tá ele já ele já vai eu vou pegar só aqui o reboque dele pessoal aqui o meu reboque já apareceu o meu é simplesão tá bom o meu é simplesão ó tem nada então galera ó meu amigo com aquele carro mesmo ele já pegou e foi embora ó o scott tá indo para onde galera o seu amigo ele vai até o bunker dele o meu amigo vai lá para o bunker dele ó tá ele vai lá para o bunker dele tá fazendo aí tá e porque como amigo tá indo para lá irmão porque o seguinte galera ele vai me convidar para o com dele eu poderia muito bem pedir para esse nosso amigo aqui o sem sede aqui ó é me convidar para o com para o meu amigo não poder ir para lá o scott mas só que aí vai ser um glitch com três pessoas então vou ensinar vocês a fazer um glitch com duas pessoas então o meu amigo scott ele vai lá para o bunker dele vai me convidar para o com dele tá bom galera e eu vou montar aqui no reboque antiaéreo dele tá bom veja que eu já chamei o meu reboque ali galera vocês têm que chamar do mesmo jeito que eu tô ensinando aqui tá bom então é é ó galera ele tá indo para lá ó ó tá chegando lá então aqui pessoal é vocês viram eu tirei o veículo que tava ali naquela porta tá chamei o meu reboque antiaéreo o meu amigo chamou dele ele desengatou aqui do carrinho o reboque dele e ele vai lá para o bunker dele e vai entrar dentro do centro de operação móvel dele e vai me convidar para o com tá bom galera e aí vai ser topzera vocês vai ver que método top eu já peço para vocês arrebentar no botão de like não vou nem cortar essa parte o bunker fazenda tá pertinho ele já chega tá na porta lá ó já tá entrando entrou agora vocês viram aí galera no mapa ele entrou no bunker dele agora então aí ele vai entrar lá dentro do com tá bom e vai me mandar um convite para 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 convidar para dentro do com dele galera e eu aqui montado no reboque dele vou aceitar o convite vou ficar numa tela preta infinita vou seguir um amigo com modo de mira diferente vou confirmar primeiro e cancelar a segunda a segunda e eu vou ser puxado para dentro do meu centro de operação móvel molecada insano método top arrebenta o botão de like sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais se você não for inscrito do canal se inscreve aí e ative o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal beleza convite ó chegou convite ó chegou beleza vou aceitar o convite do Scott fiquei na tela preta infinita vou seguir aqui um amigo com modo de mira diferente e o Victor vou seguir o Victor tomara que ele não tenha trocado a mira meu Deus do céu dá até medo e confirma a primeira cancela a segunda e aqui galera vou tá congelado tá chegou outra mensagem ela aí tá meu Deus do céu acho que tanta mensagem alerta essa cuidado viu galera se jogar as mensagens assim não aceita não só confirma o primeiro cancela o segundo tô congelado não consigo mudar a câmera não consigo mudar nada você está vendo com o mini mapa galera meu tá preto então ali no momento que desbugar aquele mini mapa eu vou ser puxado para dentro do meu centro de operação móvel tá bom galera e automaticamente como meu centro de operação móvel tá dentro do bunker eu vou sair dentro do bunker beleza vocês vai ver que método top topzera demais meu cara topzera demais então vamos aguardar aqui é o tempo de você deixar o seu like aí se você não deixou o seu like agora até agora não deixou no início então deixa agora que é muito importante galera realmente é importante eu vou frisar mais vezes ó fui puxado fui puxado né deu tela preta e vou aparecer dentro do meu centro de operação móvel beleza ó que topzera molecada ó aparecer aqui ó invisível não tem problema não tá bom sai tá e galera aí vocês me faz aí vocês se perguntam e aí mano cadê o seu reboque já era sumiu ferrou com tudo não se você seguir os passos que eu ensinei aqui vocês vai entender galera porque que eu chamei o meu reboque porque galera no momento aí eita beleza como o bunker é novo deu a cutscene vou dar um corte no vídeo molecada já volto com vocês o bunker é novo e vai dar aquela apresentação já volto beleza pessoal voltando aqui ó cutscene já acabou aqui que é aquela inter aquela apresentação do bunker né pessoal vamos lá tá vendo aí ó não tem nada né não tem nada pô perdi irmão não calma vamos lá vamos ali pra fora galera pessoal então aqui fora aqui que vocês vai fazer menu de interação veículos solicitar reboque antiaéreo lembra daquela moto que a gente bugou galera lá né eu não falei que tinha uma motinha que eu tava usando a motinha lá que eu ia perder aquela motinha que era uma fajo se eu não me engano era uma fajo branca galera vai aparecer a fajo tá no lugar do meu reboque antiaéreo tem uma moto moto agora que aquela moto que a gente bugou para fazer o gc2f porque que apareceu ela lá porque eu chamei o meu reboque antes de eu pegar o do meu amigo eu chamei então siga o tutorial não pula o vídeo faz direito se você tá vendo isso aqui agora né e pulou alguma parte do vídeo volta lá e assiste todinho sem pular beleza vou entrar dentro do meu do meu bunker tá bom galera e eu vou substituir essa moto lá no com que que tem lá no com irmão tem um reboque mod do meu amigo então automaticamente galera essa moto tá no lugar do meu reboque aqui do bunker então se eu substituir essa moto dentro do com um veículo que tá lá dentro o veículo que tá lá dentro vai parar no lugar do reboque aqui que é o meu veículo mod de que eu peguei do meu amigo armazém lotado vou confirmar o reboque que tá aqui dentro do com mod de que eu peguei do meu amigo vai passar lá para a vaga dele original do bunker original entendeu molecada top demais então eu quero ver aí o like eu quero muito like nesse vídeo aí rebenta demais tá bom pessoal rebenta demais aí no like e compartilha com a galera com o público aí com seus amigos aí rebenta demais aí no like beleza eu vou sair aqui com essas rodas bem aqui tá vendo essa roda bem topzera aqui ó lindona no puro white faixinha vermelha eu vou ensinar vocês passar para cá ó pro com tá bom solo tá vou ensinar vocês passar para para o centro de operação móvel tá vendo essas rodas aqui do com vai ficar com aquelas rodas do reboque beleza então vamos lá fica ligado no próximo vídeo valeu Scott brigadão pela força vou ficando por aqui um grande abraço Fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto E aí 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 E aí